O vídeo principal tá aqui ó, fogo velho com medo Mas olha aí, rapaz tá no ponto, suculento E aí pescadores, ó não gravei muita coisa no dia e noite Tá indo lá no nosso acampamento, debaixo do mato Barraca do seu monteiro e a minha barraca é essa aqui Agora eu tirei as coisas de cama daqui Tendo lá abrir a porteira Vamos largar meio tarde, o sol velho já tá 9 horas da manhã Mas vamos largar em busca das 60 up Ficaram com as imagens de ontem aí Vamos ver o que que sai hoje O dia tá mais ou menos bonito, o peixe tá achar o pão Tá virando pra bosta da lua minguante Vamos lá pescar, gurizada É, gurizada As traíras não querem subir Nem com a stick Tá um rico de um dia Aqui tá sem vento, fora tá com vento Mas naza, um buscáia lázimbași, então Vamos lá, cata o traíscá pra cata lázimbași Cê rogão tá há 7, meu box O que é isso? O que é isso? É tornar sol Tem um verde do lado, é tornar sol Para louca, velho Não, não Não estavam querendo subir, vão apelar Lógico Tirar o dedo de uma vez, né? Vem cá, gurezinha Vem cá, xê Encaxê Asquei, uriah, enchei Opa Traguinha comunzinha, pequenininha Fica quieto aí que eu já tenho sol Olha o dublê Olha o dublê do monteirismo Minha chátervega já tem Escapou, cabuloso Chátervega já tem 300 traíra Ah, comeu a minha perninha, tia É de embora na terra Volta pro teu habitat, natural Essa chátervega já tem história Tem um drop-off aqui na minha frente Tem uma pequena me afetando aqui, hein? Você mexeu nenhuma ainda no baixo Foi só abrir a boca Ah, fresca Não pude fisgar, tava falando O rato da Frog Life Acordando, vai trair Olha, catei uma no frog Catei Traíra boa, hein? Puta, rapaz Outra me deu nos pés Ah, me deixou Puta aqui Tia, que cagaço louco Ah, chaleirinha Tia, outra vez você cobrar Que eu peguei a irmã dela Isto é merda, rapaz O frog inteligente Ah, tia Para que tu tá bem agarrado O frog inteligente subiu Tu já era Oh, rato Pois eu tiro O frog pra ti Te disse, tinha chutado Uma traíra aqui Me deu nos pés de novo Vamos botar o frog inteligente Bate embora Bate embora Bate embora Bate embora Bate embora Bate embora A traíra veio e me grudou, né? Ainda bem que eu não tô que nem tudo em pelo Tô de bota Errou Só levantou o rato com a cabeça Só levantou o frog com a cabeça Olha, vai uma vai pegar ele Não era tartaruga Agora ela veio Agora ela veio E a traíra boa Vou ter que segurar a linha com o dedo Pra não deixar ela correr Se ela baixar nessa alga Já era Já era, gurizada Já era, gurizada Agora ela tá comigo Agora ela tá comigo Essa não escapa mais Essa não escapa mais Guriavé Tá sangrando, tia Tô liso demais O rato Olha aí, cruzado O tamanho da criança Vamos levá-la ele fora Vamos medir, né? Se andamos em busca Da 50 up Da 60 up 50 nós já cruzamos fácil A Milana atrás Deixa eu tirar esse mato Da boca dela Porque ela não é Pela paulada Que ela deu Vegetariana É que ela não é Vamos tirar o mato Vamos dar mais uma aguinha Pra ela aqui É que nem os cabulosos aí Para, tia Não quero machucar Tem uns cabulosos aí Que vão em 3, 4 pescar Os 3, 4 Tirou foto do peixe Fica uma hora Com o peixe fora da água O peixe chega a parecer seco Nas fotos Aí depois nós vamos pescar No mesmo lugar Duas semanas depois Tá lá a treira das fotos Morta, boiando Para, tia Toma um ar aí Que nós só vamos ali na beirinha Pra mim tem medir Tem que mostrar ali Tá bem boa Vamos de fora Vamos de fora rapidinho Líder na boca Nosso amigo aquele lá Ele não pode saber Mas ele não usa líder Porque o dente da treira corta Ai ai A hora que ele ver o vídeo Ele vai ver lá Cadê o frog Deixa eu tirar a câmera Cadê o frog Está lá dentro da boca Líderzinho passando os dentes Líder passando os dentes Líder 0,70 da crau A treira grande dessa Aqui ó Cabo de aço Salva a vara Cabo de aço Num boga gripe Que é pra não rebentar Nessa é o treiras em ação Vamos ver esse peixe rápido Pra poder soltar ela Acho que não é Nossa 60amp Então midi ela Deita em cima da Da régua do Ops Aí mimosa Deixa eu botar aqui no peito Isso aqui É pra tentar medir ela direito O rato pegou lá na língua Não, não Só por cima aqui Gurizada Deu 56 Não foi nada demais Deixa eu levar a mochila junto ali Pra soltar ela na cabeça Bonita a traíla Ó Vai sair com toda a força Ó Foi-se embora Não fica uma hora Com o bicho fora d'água Tirando foto Entre três pessoas Que nem foi quem pegou a traíla É triste Vamos seguir pescando Gurizada Ó O rato Da Frog Life Inteligente Cadê o anzol Esse rato é uma opção De frog menor O peixe hoje Tá muito manhoso Não sei se vocês viram ali Se eu achar no áudio Eu coloco Agora pra vocês Eu falando com um companheiro ali Que tinha visto Três trilhas lombiarem Devagarinho Onde tava o frog passando E não pegaram O peixe manhoso Aí eu dei uma paradinha ali Esperei Ela botou Tanto ela pegou Que botou lá na língua Chegou a sangrar o peixe Mas pra um peixe não é nada Olha o líder Velho puído Agora eu tiro Esse pedacinho E eu refaço ele de novo O que eu falava Do frog é uma opção Pra quem usa Bastante mini Eu quando usava Os bad line Usava bastante mini Frog Mini hatch Esse frog life Tá um meio termo Entre os frogs normais Que são um pouco maior E os minis Que são um pouquinho Menores Que isso aqui Tá dando resultado Em busca da 60 up Vamos pegar A alicate Agora vamos fazer Esse líder aqui Ah perereca Não sei se me escapou ainda Não Agora escapou Pererequinha Não é de se matar A gala Pegar uma vovó Aqui não tira nunca Pegar uma vovó Aqui não tira nunca Nunca foi Que vai sair Hã? Tia vem deitada Em cima do limo Tia é boa Vou buscar ela aqui Porque tá que é só Só pasto Tá de boquinha aberta Para, para, para Até peguei Olha o teu pai aqui Bonita, traíra Cadê o rato? Só ali Fica quieta Fica quieta Fica quieta Tira comprida Tem que medir Essa traída Charutou o rato Véio Ficou pra ficar Me ligado Vamos ver Encosta a cabecinha No meu ombro Chora 10, 20, 30, 40, 50, 60, menos Ah, que Deus Faltou 2 milímetros Pega esticada Cabecinha encostada Faltou 2 milímetros 59,8 Faltou 2 milímetros 60 Essa era comprida Tá meio magra O rato da Frog Life É atochado na boca Líder nos dentes Vamos tirar Vamos tirar Essa carta Aqui Ó Vamos soltar Essa ninguinha Mário Tivele 17 libras Tá lá no chão Tirou ela daqui Ó É meio esparronal De pasto Vamos deixar ela tomar Um arzinho Na água Tá quieta Aqui ó Cansou Forcejou Deixa ela se recuperar Vá-te embora Irmã Vá-te embora Irmã Acorda Tchê Você foi Quase Terminamos com a série Em busca da 60 Do meio da sujeira Com a régua suja Para dar criança Cadê o rato Véi Líder dentro da boca Vamos ver Tá zerado Ainda O rato velho Tá zerado Vamos seguir O parceiro Tá na lenda Monteiro Vamos ver Hoje sai Ah não aguentou A paradinha do rato Né Bagaceira Olha o rato Jerry Também inteligente Deitou o cabelo Dentro da praia Em busca da 60 Up Cadê o teu rato Para a louca Véi Não é machucar Tchê Tu também O cara quer te ajudar Tá aí Ratinho Jerry Da Frog Life Marrom Soltar essa criança Aqui Falta o rato Tá Mete embora Pra tal Água Não aguentou A paradinha Olha Me cortou ainda As queixinhas A paradinha Do rato Jerry Como ele é um frog Inteligente Subiu na linha Aí vem outro Aí vem outro Tá agarrado no mato Não Uma eu peguei do meu lado Outra eu peguei lá no meio Foi diferente Duas pequenas Mas pequenas Vai abrir Ah não vai abrir Tá meu rato Ó Ratinho Jerry Só traí Vamos embora Puta merda Foi embora Mais uma do ratinho Jerry Elas tão meio manhosa Quanto dá a paradinha Elas tão atacando Vamos seguir atrás Das irmã Das vovó Delas Boa treira hein Boa treira hein Vamos deixar ela Ela nem tocar Vamos deixar ela nem tocar Aqui embaixo Sobe 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 Bonita Sai do mato Bonita Essa é mais toco Do que aquela Mas não é comprida Vem cá Isso Vem na boca aberta Não quer Vem cá 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 aí ó, rato GR da Frog Life bem agarrado, rica traíra, vamos soltar ela e achar outra solta a irmã na vieja, tá bem louca vai-te embora, vai-te embora ratinho GR marrom hoje andando, tava pescando outra barragem, água escura, tava com a isca preta, isca marrom tá aí a criança, levantou três traíras e essa boa, bom de arremesso vamos lá sair na beira da barragem, acho que fechamos aí em busca das 60 anos, ficou na trave 59,8 hoje é sábado da tarde, tãozinho da tarde, a gente pescaria amanhã de manhã, mas com a pesca tá muito chato vamos dar uma conversada agora, tem uns compromissos pra botar em dia domingo, nós vamos fechando por aqui esse vídeo um abraço a todos aí, boas pescas e vamos em busca da 60 up tchau 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 tchau